E aí pessoal, beleza? Estou trazendo aqui mais um produto importado, tá? Esse produto aqui é uma lâmpada de LED com regulagem de temperatura de cor, pessoal. Vamos então aqui nesse vídeo fazer o Unbox. Esse tipo de lâmpada aqui, pessoal, é regulável o suporte dela aqui, ó. Esse produto aqui, pessoal, foi mandado pelo pessoal da Bleach Wolf, tá? Para a gente fazer a análise aqui. Ela está sendo vendida no site Banggood. Como é uma importação, demorou em torno aí de 30 dias para chegar. Então, pessoal, como se trata de um produto importado, eu fui taxado, tá bom? Então, pessoal, aqui só de taxa eu paguei R$ 0,87,13. Veio da Holanda, tá bom? Vende muito longe, então a caixa está um pouco amassada, ó. Bom, pessoal, então, ó, vamos abrir aqui, no caso, ó, tem o suporte aqui para você pegar. Vamos abrir aqui. Então, pessoal, aqui vai ser apenas o Unbox, tá bom? Eu irei fazer um vídeo bem mais detalhado. Então, eu escolhi esse aqui para estar melhorando aí a qualidade dos vídeos, tá? Então, pessoal, está aqui, ó, vem bem envelopado, como vocês podem ver, ó. Bem envelopado mesmo. Bom, pessoal, aqui é a parte que ilumina, tá? Aqui nesse local, pessoal, tem 48 lâmpadas de LED. Então, ela tem uma potência aí muito boa. Regulagem de 5 níveis de brilho. E tem 4 modos aqui, ó, de cores. Então, muito bom mesmo, tá? Eu espero que melhore muito aí a qualidade da iluminação dos vídeos, tá? É giratório, muito bom mesmo. Aqui também, ó. E o pé também, pessoal, é giratório, ó. E aqui roda na base, tá bom? Vamos abrir aqui, então, para ver o que mais vem acompanhando. No caso aqui, pessoal, tá a base dela, ó. No caso da base, é a parte mais pesada aqui desse material, tá? Ele é um metal aqui, ó. Aqui vem um adaptador para você, ó, ligar na tomada, tá bom? Bom, pessoal, para você prender aqui a lâmpada no suporte aqui, ó, na base, tá? Você tem que encaixar aqui, ó, e colocar a tampa aqui, ó, na parte de baixo. Ele é muito bom aqui, pessoal, para permanecer, ó, em pé. Porque a base, como eu falei, ela é bem pesada, tá? Pesa praticamente um quilo aí. Aqui não dá para eu mostrar totalmente, pessoal. Porém, eu irei fazer um vídeo mais detalhado, tá bom? Fazer uma análise bem mais detalhada aí desse produto, tá? Então, pessoal, já postem aí as dúvidas que vocês têm sobre esse produto. Bom, pessoal, eu também tenho uma saída aqui, ó, USB, tá? Você pode estar carregando um smartphone também, conectando aqui, ó. A entrada da energia, pessoal, fica aqui na parte traseira, ó. Já conectei aqui o cabo, tá? Na tomada. Vamos, então, ligar aqui esse produto. Hum, muito bom, pessoal. Ilumina muito mesmo aqui, tá? Vai melhorar e muito a qualidade dos vídeos, tá bom? Vai melhorar e bastante aqui. Natural, um pouco mais branco, um pouco amarelado e aqui mais amarelado, ó. E aqui também a regulagem. Em todas aqui você tem, ó, a regulagem. Mais baixo e mais alto. Eu gosto dessa cor aqui, tá? Fica bem legal mesmo. Então, pessoal, por isso que eu estava bem ansioso pela chegada desse produto aqui, ó. Pra melhorar e muito a qualidade aí dos vídeos, ó. Fica bem menos granulado a imagem aqui com uma boa iluminação. Então, também, pra você que gosta de fazer vlog, também ajuda bastante. Ou até mesmo, pessoal, pra você ler, tá? Colocar na mesinha lá e você ler. Tem a regulagem aqui, ó. Muito bom mesmo. Depois de uma hora, ó, se você ativar aqui, ele vai desligar em 60 minutos, tá? Ou seja, uma hora permanecerá ligado e depois desligará automaticamente. E você pode, ó, desligar caso não queira, mas você decida que ela não deverá desligar. O link desse produto pra vocês estarem adquirindo está na descrição do vídeo, tá? Então, eu peço que acessem lá pra ter mais informações sobre o preço. Às vezes o preço varia um pouco, tá, pessoal? Sobe um pouco, desce. Bom, pessoal, só lembrando também que eu irei fazer o vídeo análise completa, tá? Dessa lâmpada de LED aqui, tá? Então, aguardem aí o novo vídeo, tá bom? E já peço que vocês deixem aí nos comentários o que querem saber sobre essa lâmpada. Até mesmo sobre a importação, tá bom? No meu caso, pessoal, o uso prático vai ser pra gravar vídeos aqui, tá? Iluminar esse cenário, tá? Falando do smartphone ou até mesmo outros produtos dessa forma aqui. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, cliquem em gostei, compartilhem o vídeo e valeu!